Deputada Keiko, cinco minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, venho a essa tribuna por conta de uma campanha promovida pelo Instituto Ives Zota que eu considero bastante importante e já conta com o apoio de diversos outros movimentos. Falo da campanha Sou a Paz. Me sinto muito segura em promover esta campanha, porque há exato 15 anos venho sempre falando às pessoas sobre a necessidade de colocarmos a paz como uma meta no nosso dia a dia. Trata-se de uma grande mobilização a favor da cultura de paz e da política de não violência, ideais que inclusive são propagados pela Unesco. A paz deve ser entendida como uma ação, uma prática ativa e que precisa ser conquistada por cada um de nós em nosso cotidiano. Promovo essa campanha porque eu acredito no outro. Sim, eu acredito no ser humano e na sua capacidade de promover mudanças profundas que resultam em melhorias em sua vida. Basta querer e começar a agir. Só alcançaremos a paz se tivermos uma atitude propositiva e nos apossarmos de fato dela. Se fizermos isso, iremos também influenciar positivamente as outras pessoas ao nosso redor. Minhas senhoras e meus senhores, a ideia dessa campanha é simples, mas requer um comprometimento real de nossa parte. Esse compromisso diz muito quando pensamos nas gerações futuras. Quero com essa campanha incentivar a busca da paz junto às nossas crianças e jovens. Não que estejamos restringindo isso das demais pessoas. Muito pelo contrário, a paz deve ser um objetivo a ser alcançado por todos nós. A paz em casa, paz no trânsito, paz na escola, a paz no ambiente de trabalho, a paz junto aos nossos vizinhos, conhecidos, amigos e parentes. Com isso, vamos combater atitudes discriminatórias e seremos mais tolerantes para lidarmos com as dificuldades do dia a dia. E certamente caminharemos por sermos generosos com o nosso próximo, o que contribuirá para compreendermos melhor toda a diversidade cultural e religiosa. Isso vai nos permitir ainda incentivar a solidariedade, o consumo responsável e o desenvolvimento sustentável. Sem falar na prática do perdão como uma forma de praticarmos a não violência sobre todas as suas formas. Como se pode perceber, é fácil participar e aderir à campanha Sou a Paz. A única condição é assumir o compromisso pela propagação da paz como um compromisso de vida. Há um documento que criamos e que distribuiremos às pessoas que realmente se comprometerem com a paz. E que deixaremos isso bem claro, que assinar o documento da campanha ganhará também uma pulseirinha plástica, colorida, para usar e zelar de vez esse compromisso. Eu me comprometo e espero contar com o apoio dos senhores e das senhoras parlamentares e de toda a sociedade para levarmos essa campanha pela paz adiante. Meu muito obrigado.